Porque eu não consigo. Que isso? Mano! Mano! O Ugg, o Fred e o Bendy se juntaram. Meu Deus, eu não consigo correr, 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 não consigo correr. Fala, Luiz, que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Ultimate Nightmare. É um joguinho de terror onde praticamente junta nosso querido Ugg, o Ugg, o Fred, o Fred e o Bendy, mano. E uma criança solitária em uma casa escondida no meio do mato, velho. Vamos jogar, vamos ver como que tá isso. Praticamente eu acho que são todos os brinquedos dele. Porque a gente consegue ver que ele tem o nosso queridinho aqui, o Fred, na mão. Eu acho que pode ser o brinquedo do Ugg também e o brinquedo do Bendy que ele vai ter nessa versão do game. Então, mano, simplesmente os bonecos vão criar vida nesse game. Mas bora jogar. Vamos ver isso. A gente sabe que o Ugg já tem um sozinho, o Fred já tem um sozinho, o Bendy já tem um sozinho. Imagina os três juntos no mesmo game. Vai ser insano. Então, se é novo no canal, gosta de jogos assim de terror, gosta de pop play time, FNAF, jogos de terror em geral. Se inscreve no sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve porque ele buga. Entra que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men. Play game e bora jogar. Ah, eu tô falando, velho. Eu tô falando. Olha lá, olha lá o brinquedinho do Ugg aqui, ó. Olha o brinquedinho do Ugg aqui, ó. Vocês estão vendo? É o brinquedinho do Ugg. Pode ter certeza que vai dar muito ruim isso. Vou até aumentar o som aqui porque eu acho que ficou meio baixo. Mãe? Mãe e pai? Mãe e pai, onde vocês estão? Eu preciso de ajuda. Ok, a gente vai abrir a porta. Mas eu não queria abrir a porta, velho. Porque os três brinquedinhos meus estão aqui, velho. Esse daqui tá lembrando muito o Mr. Hope. Não tá, gente? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Parece muito o Mr. Hope. Legal, eu chego lá na ponta da casa, eu atravesso. Ai, não dá pra voltar. Que estranho, velho. Eu simplesmente chego na ponta da casa e não consigo voltar mais. Ok, bora. Bora, eu vou abrir a porta. Abri. Freddy? Hã? Que isso, velho? Se liga. O Freddy criou vida, cara. Igualzinho. Nossa, que eu sei lá no pé. Igualzinho o Mr. Hope. Deixa eu ir de boa, deixa eu ir de boa. Eu não sei se eu posso morrer aqui, tá ligado? Vamos embora. Ai! Não, 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 não. Por favor. Meu Deus, é muito ruim pra controlar. É muito ruim pra controlar. Volta, 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 volta. Volta, volta. Escondi, escondi, escondi. Tá safe. Tá safe, tá safe, tá safe. Bora! Não! Ok. Beleza. Beleza. É melhor a gente ir pelas costas do boneco. Pelo menos a gente não se preocupa tanto com o boneco tentando pegar a gente, velho. Eu vou pelas costas agora do Freddy. Caraca, velho. Se o Freddy já foi tenso assim, imagina o Mr. Hopes. Mr. Hopes não, o Hug, né? Eu vou correr, velho. Tô nem aí. Corri, mano. Tô nem aí, velho. Ah, o Bendy. O que é isso, velho? Hello, Bendy! Acho que ele não tá... Mano, se liga. É a versão do mal do Bendy. Aquela versão da escuridão, tá ligado? Eu não sei se eu vou, se eu espero, se eu vou, se eu espero, se eu vou, se eu espero, se eu vou, se eu espero. Não sei, velho. Calma. Será que eu consigo pegar o boneco? Não. Calma, deixa ele vir. Deixa ele vir. Quando ele vir, simplesmente a gente passa. Calma. Ai, que agonia, mano. Eu tô com medo desses bonecos meus agora. Porque tem do Bendy, tem do Ice Scream. Morri. Legal. Muito legal. Mano, agora eu tô com um pouco de receita desses bonecos. Porque tem o Bonnie aqui, tem o Hug, tem a Coise Missy, tem o Road. Tem o Bendy. Mas tem um monte de brinquedo aqui, velho. Ferrou, mano. Se dá uma de Mr. Hopes aqui em casa, eu tô muito ferrado. Porque aí sim vai ser tenso pra me fugir. Eu não vou conseguir por nada, simplesmente. Porque tem muito mais do que nesse jogo. Calma. O esquema, então, é a gente pelas costas do boneco. Se a gente pelas costas, ele não vai matar a gente. Vamos de boa. Se liga. Só falta ele virar, velho. É que nem no Mr. Hopes. O personagem ele vira, né? Passei. Ok. Parei mesmo. Para o que você tá fazendo. Cara, mas como assim? Para do quê, velho? Eu não tô fazendo nada. Eu tô procurando meus pais, mano. Você batou meus pais. Ok. Vou abrir essa porta. Ué. Ué. Não entendi, não. Olha o Wuggie, mano. Que negócio é esse, velho? Esse Wuggie eu não teria medo, não. Passa, 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 passa. Dá pra abrir a porta? Não. Dá pra abrir aqui? Eu preciso de uma senha. Night. Está com medo. E eu preciso de fralda. Ok. Não, não é essa a senha, velho. Não vai ser essa a senha. Não sei. Não sei qual que é a senha. Como que fecha? Onde é que eu ia? Oxi. What the fuck? Eu voltei pro quarto, man. Como assim? Mano, eu voltei pro quarto que eu tava. E todos os peluças estão aqui. Calma. Talvez a gente tenha que voltar. Ah, agora ele tá vindo de lá, velho. Calma. Será que tem alguma coisa que a gente pode... Eu vou ficar apertando aqui a tecla de clicar, tá ligado? Esse daqui, ó. O E. Que vamos ver se aparece alguma coisa diferente aqui nas paredes. Eu tô com medo de passar e morrer, velho. Eu acho melhor esperar o Freddy passar de novo pra gente avançar. Pelo menos a gente vai pelas costas e a gente sabe que a gente não morre. Calma. Vou apertando o E também no escuro aqui, ó. Calma. Passei. Tá aqui o Bendy. Ok. Esperar ele passar. Que quando a gente passa aqui, simplesmente ele volta e pega a gente. Calma. Deixa ele passar, velho. Deixa ele passar de boa. O que? Por que ele pegou eu? What the fuck? Por que ele pegou eu do nada? Mano, não era pra ele ter pego eu, velho. Simplesmente eu tava atrás da parede, velho. Como assim? Ah, não. Deixa eu fazer um teste. Quando o Freddy passar, eu vou. Esperar um pouquinho e vou. Porque eu acho que não dá tempo dele virar. What? Mano, o jogo tá mais bugado que tudo, velho. Sério? O jogo tá mais bugado que tudo. Eu não consigo passar, tá ligado? Ok. Consegui entrar. Beleza. Ok. Deixaram uma fita de parênteses dele que foi deixada aqui. Ok. Uma gravação. Beleza. Deixa eu ver aqui o que tá escrito nessa gravação. Senhor, please. Outubro, dia 16. Depois da nossa mudança inesperada para esta casa, Bill estava tão tranquilo. Ele se recusou a brincar à hora livre. A menos que ele tenha seu pelúcia favorito do Freddy. Suspiram, criancinhas. Exigem. No caso, ele tá falando que as crianças são chatas, né? Eu compro o console e ele adora jogar naquele coisa o dia todo. No caso, o videogame, né? Comprar um videogame e jogar o dia todo. Beleza, será que eu tô indo certo? Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Ou se pá, eu tenho que voltar, Mendes? Trota a fita. Ouvi estranhos batistas e risadas à noite. Parecia risada de criança. Eu verifico todos os quartos, mas Bill estava dormindo. Alguém está se escondendo secretamente em casa. Deus, por favor, não. Precisamos de câmera de segurança. Meu Deus. O que é isso? Ok. Vou deixar ele passar, velho. Caraca, que bug foi esse, velho? Que bug. Oh, agora sim. Agora sim. Beleza, eu posso voltar a dormir ou eu vou descer, lógico. Logicamente, velho. Porque eu não consigo. Que isso? Mano! Mano! O Ang, o Fred e o Ben se juntaram. Meu Deus, eu não consigo correr, 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 eu não consigo, eu não consigo, eu vou morrer, eu não vou, não, não Ok, esse é o jogo do Bendy, do Ugg, do Fred mais bugado que eu já joguei na vida Eu tava num parque da casa, eu fui pro outro lado, eu parecia o outro Mano, esse é o jogo mais bugado de todos que eu já joguei na minha vida Cê é louco, que bug Mas beleza, é um jogo interessante de jogar Pra brincar, certamente, não pra você se divertir muito, pra gente conhecer um pouco o jogo Achei interessante algumas partes, essa parte dos três personagens juntos, achei bem legal Se eles tivessem arrumado um pouco pra não ter tanto bug, ia ser muito melhor, mas beleza Mas esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comenta o que acharam do Ugg, do Fred e do Bendy juntos E é isso aí, se é novo no canal, se inscreve no seu sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio dia, às 4 horas da tarde Muito obrigado por tudo, valeu, e comenta o que acharam do vídeo e do jogo, e fui E aí E aí E aí E aí E aí